E este é o Growthaholics. Amplo em termos de aceitação é, quero empreender, quais são as minhas opções? A gente vai discutir desde empreender dentro de uma empresa até fora, se você quiser criar um novo negócio. Vai ser um debate super intenso, cheio de ideias e dicas. Este é o Growthaholics. Até cuidar da estrada e dar todos os recursos entre conteúdo, mentorias, parceiros, benefícios econômicos, desenvolvimento de negócios para que elas performem muito melhor. Muito bom, eu comprei inclusive essa sua voz de locutor. E você Milena Fonseca? Eu sou da Ace Cortex, eu sou responsável pelo produto de squads da Ace. Então, tanto criar novos negócios para grandes empresas, quanto toda a frente de lançar produtos que já existem ali, mas ainda estão capengando no mercado. Legal, hoje o nosso tema é quente. E hoje o nosso tema vai interessar 99,9% dos nossos ouvintes aqui do Growthaholics. E é uma pergunta que a gente recebe muito nos nossos canais digitais, certo Renata? Certo, ela fez com o dedo. E a pergunta é, quero empreender, quais são as minhas opções? É a pergunta que a gente recebe o tempo todo e a gente vai tentar agora responder da maneira mais abrangente possível esse tema. E eu queria começar falando sobre o mais básico aqui numa pirâmide de empreendedorismo, que é o comportamento empreendedor. Como que nós podemos ter mais comportamento empreendedor? O que vocês acham? No dia a dia, não estou montando um negócio, não estou montando um negócio, estou simplesmente querendo ser mais empreendedor. É possível a gente ser mais empreendedor, Felipe Collins? Eu acho que é possível sim você ser mais empreendedor dentro do que você já faz, independente se você vai estar criando um novo negócio ou trabalhando em algo existente. Eu acho que existe muito uma questão de atitude e de comportamento. Eu acredito que alguns dos principais comportamentos de alguém que quer desenvolver um perfil empreendedor são curiosidade e você tomar para si a responsabilidade por algo. Pode ser algo, um projeto, pode ser algo fora do trabalho, pode ser alguma iniciativa dentro de onde você já está atuando. Mas para mim, curiosidade e se ter como responsável pelo sucesso ou fracasso de uma iniciativa, já são aí bons primeiros passos de comportamento empreendedor. Você acha que não é regra que as pessoas não assumem responsabilidade pelos seus... Olha, eu vejo muitas vezes, especialmente grandes corporações ou perfis mais tradicionais, uma grande linha reta com todo mundo tirando o seu. Então existe um comodismo, o Pedro não está se aguentando aqui, se você quiser um minuto para respirar, eu acho que ainda existe um comodismo, ou às vezes você se acomoda em uma função ou não busca algo novo, então você querer empreender ou querer criar coisas novas é um comportamento muito legal, inclusive. Mas eu acho que isso vem muito também da cultura organizacional da própria empresa onde você está inserida, né? Se você tem uma organização que não te dá uma segurança psicológica para você empreender, realmente o que vai acontecer é uma linha reta com cada um indo para o lado e ninguém vai ousar, ninguém vai se desafiar. E as pessoas que têm esse perfil vão acabar saindo da sua corporação. Então acho que isso é um ponto importante também da gente ver aonde que esses intraempreendedores e esses empreendedores conseguem entrar nas organizações. Mas eu queria falar uma coisa mais filosófica aqui com vocês. A gente lá na... eu me lembro que lá no início da nossa aceleração a gente fazia um exercício empreendedor com as pessoas, né? Para sair da zona de conforto. Não sei se você te lembra disso, Felipe. Lembro muito bem. Na Avenida Paulista. Na Avenida Paulista. A gente fazia alguns exercícios. Um deles era... a pessoa tinha que entrar no Starbucks e pedir um desconto na hora de pagar, por exemplo. As pessoas não estão acostumadas a sair do script, né? Sair do roteiro. E a gente via uns marmanjos montando negócio e tal e com medo de pedir um desconto na fila do Starbucks. A gente fazia também aquele jogo de trade-up, né? De ir trocando as coisas na Avenida Paulista. A gente tinha o outro que era... você tinha que... Esse do trade-up acho que vale explicar com detalhes. Conta aí, conta aí como é que é. A gente reuniu uma turma inteira de empreendedores de startups que a gente havia selecionado para trabalhar junto e especialmente os CTOs que tem um pouco menos ali, por regra, né? Por default, um pouco menos de traquejo com os seres humanos, um pouco mais de bom manejo com código. E entregou um lápis para cada um. A missão dessas pessoas era, em uma hora, trocar o lápis pelo item de maior valor. E ganhavam duas pessoas. A que fez mais trocas e a que trocou por um item de maior valor agregado. E aí, ao final de uma hora, a gente conseguiu descobrir uma pessoa que conseguiu trocar por um bilhete único. E depois por uma toquinha de... vendida pelas barraquinhas da Avenida Paulista. E um outro empreendedor que realizou quatro trocas e terminou com um salgado de padaria em mãos. É, ele almoçou. Ele almoçou aquele dia usando isso. E a gente também fazia de buscar número de telefones, né? E a gente vê a dificuldade que é chegar na rua e pedir o número de telefone de alguém. Alguém dá esse número. O que eu quero dizer com isso é, a gente... o comportamento de você tomar mais risco, de você sair um pouco do script, também ajuda a fomentar esse empreendedorismo. A gente... eu sempre falo quando a gente... da nossa educação mais primária aos nossos pais, a gente foi ensinado a seguir regras. A gente foi ensinado a seguir regras na escola, a gente tem que estudar, a gente tem que tirar nota 10, a gente tem que se comportar. Então, a gente é condicionado a seguir regras. Quando a gente se depara com um mundo onde a gente tem muito mais variáveis e regras para a gente quebrar, é muito difícil a gente sair de dentro da caixinha e fazer as coisas de maneira diferente. Eu gosto muito da abordagem do Nassim Taleb em relação ao empreendedorismo, porque... Nassim Taleb, um dia a gente tem que convidar ele aqui no podcast, que ele é sempre mencionado, né? Exato. Fica aí, Renata. Fica aí, fica aí a dica, Renata. Vamos convidar o Nassim na próxima vez que ele estiver no Brasil, tá bom? Vou mandar um WhatsApp para o meu parça aqui. Bom, mas voltando ao caso, o Nassim Taleb, ele fala de... O ser humano naturalmente tem aversão a risco e aversão a mudança. Só que ele fala da assimetria de alguém que trabalha e recebe em tese o salário todo mês contra alguém que é empreendedor e flutua muito mais a sua renda. Apesar da renda deste empreendedor ser muito mais variável, ou seja, ela tem muito mais volatilidade, o risco, em última análise desse empreendedor, ele é, em termos de retorno versus perda, menor do que alguém que está todo dia trabalhando em uma mesma empresa para um salário fixo. É, e ele desenvolve plano B, C, D, quer dizer, se der errado aquilo que ele está fazendo, ele pode fazer. Ele desenvolveu um skill, né? Hoje de manhã eu estava até ouvindo um audiobook e o cara estava falando que se você tem, vamos imaginar, 10 mil reais para investir, onde que você investe? O cara fala, não, o melhor investimento é investir em você mesmo, né? Com esse valor é investir em você mesmo. Você faz um curso, faz alguma coisa e provavelmente não tem nada que vai ter um retorno maior do que esse no curto prazo, no médio e longo prazo. Deixa eu perguntar para a Milena aqui, a gente tem um negócio muito legal, né? Quando a gente roda squads com corporações e vem os profissionais dos mais diferentes lugares da empresa, todos têm um perfil que a gente gosta, depois a gente pode falar um pouco sobre o perfil deles, mas acontece uma transformação, né, Mi? Eles mudam de estilo, outro dia a gente viu até um cara mudando o jeito de se vestir, né? As camisas e a percepção que eles têm em relação ao trabalho que eles estão fazendo. Como é que você vê isso? Por que isso acontece? Por que você acha que muda o comportamento com os caras passando 4 meses conosco, 3 meses conosco? Eu acho que existem alguns fatores, né? Primeiro porque a corporação tende a colocar as pessoas dentro de uma caixinha. Então, você é analista de RH, você vai fazer exatamente as funções que o analista de RH tem que fazer. Você é um gerente de TI, poxa, você vai lá e vai gerir os projetos de TI e nada além disso. Quando a gente traz as pessoas para dentro do squad, existem alguns fatores que fazem elas se transformarem. Primeiro, eles não ficam mais dentro da caixinha do que eles estavam acostumados a fazer até então. Eles começam a ter contato com o cliente, eles começam a ter contato com o C-level da corporação, eles começam a ter uma liberdade maior, eles saem daquele padrãozinho. Um outro fator que eu acho que influencia muito essa transformação deles é a autonomia que é dada neles. Então, quando a gente começa um squad, a gente sempre fala para os sponsors do squad que eles precisam suportar o squad, eles precisam dar essa segurança psicológica para as pessoas inovarem. O que a gente viu lá no começo do nosso produto eram pessoas que entravam, não tinham essa segurança psicológica e por isso eles não conseguiam nem se transformar e eles acabavam ficando travados ali com medo de serem desligados. Então, quanto mais segurança a gente dá para esse time, melhor eles vão se desenvolver. E um outro ponto é que eles se tornam autogerenciados. Eles, de fato, começam a tomar as responsabilidades tanto positivas quanto negativas de tudo que eles criarem. E acho que isso é o grande virador de chave. E o mais legal é que isso se traduz para a vida deles. Eu acho que isso é o mais legal. Eles mudam como pessoas e não como profissionais. Porque eu acho que não existe isso de profissional e pessoal, como diria o Faustão. Acho que não existe essa dicotomia. Isso é uma falsa dicotomia, é tudo uma coisa só. Mas é impressionante como existe essa transformação. E no final, eles me cruzam no corredor e falam, pô, essa jornada foi incrível. E eles voltam fazendo outra coisa. Então, eu acho que a gente pode ser muito mais empreendedor em tudo que a gente faz. Você quer falar, né, Filipe? Eu acho que existe um outro elemento que é a escassez. Então, quando você está envolto numa situação mais confortável, você sabe que vai ter alguém para te entregar um relatório de não sei o quê. Alguém para criar uma campanha, alguém para fazer alguma atividade a qual não está na sua caixinha. E quando você empreende, por necessidade, você precisa aprender a fazer coisas novas e você precisa se expor a atividades ou ações ou responsabilidades às quais você não estava acostumado ou não fazem parte do seu lado forte das suas competências iniciais. Então, eu lembro quando eu tive uma agência, emitir uma nota fiscal e cuidar de contratos sempre foi um pânico para mim. Agora, se você não emite nota, você não fatura. Se você não fatura, você não almoça. Então, alguém precisa fazê-lo. Dá ali YouTube, dá ali Google e paciência para aprender e conseguir fazer. E isso vale para todo tipo de tarefa, desde falar com o cliente até coisas que não são da sua competência. Acho que essa escassez de não ter um plano B, não ter um alô mãe, deu errado, me salva, acaba criando uma casca ao empreendedor que é fundamental e ele desenvolve novas habilidades. Mas vamos pegar esse teu gancho aí. Então, se a gente está falando de opções, quais são as minhas opções para empreender, você está falando uma coisa aqui que é queimar as caravelas, não ter plano B e tal. Mas não precisa ser assim. Vamos começar a endereçar isso. Quais são as opções que eu tenho? Se eu estou, sou o nosso ouvinte, está lá na esteira, caminhando, no carro, no engarrafamento, na bicicleta, cuidado, se você estiver em uma ciclovia, presta atenção hoje com esses patinetes malucos. Mas o ponto é, o que essas pessoas podem fazer? Vamos começar aqui para fora, depois a gente entra para dentro. E o que a gente pode fazer para empreender? Só tem essa opção, montar uma startup, levantar dinheiro. A gente já falou isso em outro podcast, mas quais são as opções que eu tenho? Legal, então você, vamos criar uma situação hipotética aqui, você é um trabalhador assalariado do Brasilzão e foi picado pela aranha radioativa do empreendedorismo. Você queria encaixar essa frase. Queria muito. Eu sou fã do Homem-Aranha e queria encaixar essa frase. Legal, você quer criar um novo negócio, a gente vai isolar a parte de empreendedor dentro da corporação. Você tem algumas opções. Você pode sim ir criar uma startup, e eu endereçarei isso daqui a pouco. Você pode criar um lifestyle business enquanto abandona a sua função atual, ou seja, você deixa de trabalhar na corporação para criar um novo negócio. E para o lifestyle business é um negócio menos escalável, que não vai pegar dinheiro, mas que vai ali te gerar dividendos e você vai crescer a uma maneira mais sustentável. Não é um exemplo de lifestyle business. Pode ser um pequeno escritório de contabilidade. Pode ser um infoproduto de aquarismo. Você fez o curso da fórmula lá, não sei o que. Pode ser, é uma alternativa. E você lança um curso X. Pode ser, é uma alternativa. É um lifestyle business que você vai tocar ali. Você tem a opção de ganhar bastante dinheiro se você for bem sucedido, mas você não vai ter uma escala muito grande como é no mundo das startups. Então, essas duas opções de largar o seu trabalho atual e começar um novo negócio. E você precisa largar o seu trabalho atual? Essa é uma boa ponderação. Você não precisa largar o seu trabalho atual no começo e dependendo de como está o seu colchão financeiro, você não deveria largar o seu trabalho atual se você não tem dinheiro suficiente para se sustentar ali. A gente pensa sempre num horizonte de 18 meses quando a gente fala de startup. Quando é um lifestyle business, podemos pensar em algo também próximo disso. Ou seja, você precisa de 18 meses de grana pagando a sua conta fixa para se jogar. Mais ou menos isso. Porque dá para fazer com menos dinheiro? Claro que dá para fazer com menos dinheiro. Entretanto, quando você está com a corda no pescoço, você geralmente toma decisões apressadas que podem se tornar decisões ruins em longo prazo. Então, é melhor você ter algum tipo de colchão financeiro para começar a largar um negócio e começar outro. Existe um outro ponto de novos negócios que você pode empreender sozinho quando a gente está falando de lifestyle business ou então encontrar sócios, encontrar time. Essa questão a gente aborda um pouco adiante. Mas voltando para você empreender enquanto trabalha fora da sua organização, fora do seu trabalho atual, você pode tentar fazer algum desses objetos que tem um pouco mais de escala ou que dependem menos do trabalho de 8 a 10 horas por dia, um pouco mais, um pouco menos. Você vai ter que varar algumas madrugadas, certamente, mas se você colocar algum negócio digital, alguma coisa um pouquinho mais escalável que não te demande horário comercial, por exemplo, você consegue ter um side business, um side hustle, como eles dizem ali nos Estados Unidos. Estou ouvindo muito podcasts. Estou ouvindo muito podcasts. Do Gary Vaynerchuk. Exato, exato. Mas é uma opção. Você vai acabar sendo meio pai do Chris daquele seriado ali com dois empregos, um seu e um dos outros. Mas é uma opção a qual você pode levá-la até o momento que você fala assim, opa, agora tenho o colchão ou opa, este negócio que eu criei está dando mais resultado financeiro e satisfação do que o meu trabalho atual. Vou largar o que eu faço e empreender. Então, você está falando, eu posso criar um negócio para me gerar uma renda extra enquanto eu estou trabalhando. Exato. Eu posso começar um negócio enquanto eu estou trabalhando e depois me atirar de cabeça nesse negócio à medida que ele for validado. Eu posso juntar dinheiro e ir validando. Eu acho que para mim não existe nenhuma opção em que você simplesmente se joga sem você ter validado alguma coisa. Porque senão aí é kamikaze. É só bobagem. O empreendedor não é louco. Ele só é um pouco louco, mas ele calcula bem o seu downside. Não é irresponsável. Eu acho que os bons empreendedores sabem calcular o seu downside. Você falou de downside, Pedro. Tem uma mecânica muito boa para você quando você começa a empreender que é o mesmo parâmetro usado em bolsa de valores. Por exemplo, que é o stop loss. Você precisa saber qual é o seu limite. Limite pode ser de estresse, limite pode ser de financeiro. Então, tive que vender o carro. Se eu tiver que me desfazer de mais algum item, eu não tenho bala para cobrir esse déficit. Pode ser um limite de defasagem de relacionamentos. Porque se você vai empreender, provavelmente você vai emergir nisso. Então, você precisa ter algum gatilho ao qual te faça puxar o plug ali ou pelo menos considerar fazer isso. Eu acho que é legal pensar sobre isso antes. Porque aquela... Que nem a gente fala. Tu está num momento estressante. Tipo, tem um acidente. Daí tu vai decidir se tu vai doar os órgãos ou não. É o pior momento para decidir se tu vai doar os órgãos. Você tem que decidir bem antes disso. Daí com a cabeça limpa. Então, se você está empreendendo e você está no meio do turbilhão. Será que eu paro ou não? Provavelmente a chance de você tomar uma decisão emocional é grande. Se você planeja antes e define esses parâmetros, fica mais fácil. E voltando para... Indo para dentro de casa, Mi, nem todo mundo tem a oportunidade de participar de um squad. Aliás, a minoria das pessoas tem a oportunidade de participar de um squad e trilhar essa jornada aí que a gente desenvolveu. Se você não tem isso, o que você pode fazer dentro das empresas para não parecer, por um lado, ficar estagnado e, por outro, parecer um maluco ensandecido dentro da empresa? Como é que você equilibra essas coisas? A gente brinca lá no time que o intraempreendedor, quando ele não está intraempreendendo, ele é uma pessoa que fica extremamente irritada e desmotivada. É a pessoa que vai ficar causando um monte de problema na corporação. Ninguém sabe como engajar aquela pessoa. Provavelmente é um high performer, mas não está mais performando. Acho que, por sorte desses intraempreendedores, hoje tem surgido vários programas de intraempreendedorismo dentro das corporações. Então, a inovação é um tema que tem surgido dentro das corporações cada vez mais. Então, se eles não têm oportunidade de entrar no squad, procurem um programa de intra, procurem as áreas de vocês. E mesmo empresas que ainda estão despertando para isso, por mais que seja mais difícil, acho muito legal que as pessoas possam trazer suas próprias ideias. Então, procure seu gestor, procure o RH. Fala, estou com uma visão diferente, estou imaginando isso aqui de negócio. Esse é o caminho. Acho que, a partir do momento que você traz fatos e dados, é muito difícil você refutar algo assim, por mais que aconteça. E trazer uma ideia, não é? Ó, pessoal, tive uma ideia aqui, acho que vocês deveriam fazer isso aqui. Deveríamos entrar no ramo de... Você trouxe, você toca. Você trouxe, você toca. Você tem que ter estrutura para isso, né? E segurança psicológica. Eu acho que o que acontece muitas vezes é que as empresas perdem intraempreendedores que vão, às vezes, empreender mesmo sem ter o perfil disso e acabam voltando depois para empresas por não estarem abertas a isso, né? O cara fica de saco cheio de fazer a mesma coisa enquanto ele está ali coçando para criar coisas novas. Exatamente. E não é fácil empreender dentro de uma corporação. A gente sabe que um bom empreendedor tem que ser bilingue. Então, ele tem que ser político, ele tem que conseguir circular bem na corporação, ele tem que conseguir criar o espaço dele. É muito difícil você conseguir criar seu espaço sem entrar no jogo da corporação de alguma forma. Quais são as principais diferenças de característica de alguém que empreende dentro de uma corporação? Eu acho que a principal, a diferença básica é essa questão de conseguir falar a língua do empreendedorismo, conseguir ser inovador, conseguir trazer essa responsabilidade pelos seus próprios atos, seja algo positivo ou negativo, mas, ao mesmo tempo, fazer essa política corporativa, esse jogo corporativo, conseguir cavar seu espaço dentro das corporações, conseguir ter rapor com todos os níveis de hierarquia. Acho que isso é muito importante para o entreempreendedor. Que um empreendedor, muitas vezes, não tem saco para fazer, né? Não tem. Não tem. Não tem saco. Eu te confirmo. Zero saco. Não tem saco para fazer, mas eu acho que é muito interessante, no meio corporativo, indo para aquilo que eu falei no início, da gente estar setado para obedecer, né? E cumprir, ser compliant nas coisas da empresa, eu acho que quando a gente coloca qualquer negócio hoje, tem milhões de oportunidades que não estão sendo aproveitadas, milhões de oportunidades de melhoria nos produtos, milhões de oportunidades de melhoria nos serviços, e duvido que alguém não consiga fazer algo a mais do que está fazendo hoje. Porque eu vejo quando eu falo com as pessoas, é, aqui na empresa, e a pessoa me conta uma história, né? Aqui na empresa não é assim, a nossa cultura não privilegia o empreendedorismo, e eu até acho que isso é verdade em várias, né? Mas, daí a dizer que você não consegue fazer nada, tem uma distância grande. Então, muitas vezes a pessoa usa esse subterfúgio para dar uma desculpa do porquê eu não estou fazendo mais. É, eu me incomodo bastante, parece assim, os caras. Os caras são fogo, os caras é management, é os outros, estou em um lugar onde eu não tenho nenhuma opção, estou de mãos atadas aqui, não tenho nada para fazer. É, primeiro lugar, se isso é verdade, você deveria se demitir. Vai embora. E se você acha que você vai se demitir e não vai conseguir emprego, você tem um problema de empregabilidade que você deveria trabalhar ontem, e talvez empreender fora, em paralelo, te ajude a criar esses skills que você precisa. Mais um ponto, essa pessoa que vocês estão descrevendo, vocês acham que eles são intraempreendedores? Porque eu tenho o sentimento que o intraempreendedor, ele não descansa até ele conseguir transformar a empresa de alguma forma, nem que seja de forma mínima, assim. Ele tem essa pulbinha atrás da orelha. Você me pegou no pulo, assim, porque eu, na minha cabeça, assim, você tenta transformar onde você está até a hora que você vê que, aí sim, os caras, não dá, não dá, não dá, você acha alguma outra coisa. Mas não estava tão ciente desse driver de preciso transformar onde eu estou e não transformar algo. É, tem aquele empreendedor de startup que é aquele cara que te encontra no evento e fala que eu tenho um app e contou para a mãe, para a tia, para a namorada, para o amigo, e, na verdade, ele não está fazendo nada. É o pseudoempreendedor. É o pseudoempreendedor. Várias, várias. Para mim, o equivalente desse cara aí. É verdade. É, eu tento, mas aí nenhum anjo gosta de mim, nenhum vici gosta de mim, e aí nenhuma aceleradora me aceita. Daí ele conta uma narrativa que justifica a sua falta de alinhamento com o mercado. Eu acho que tem esses dois lados da moeda. Olha, você pode sim ter um negócio próprio e não ser empreendedor. É o autoengano de você achar que está empreendendo e alguma intervenção divina vai ajudar você a crescer ou a ter um negócio melhor, mas você conta ali para a sua mãe que eu tenho uma startup disruptiva ou eu tenho um negócio aqui e etc. Hoje é cool, né? Hoje é legal dizer. É, a nova banda de rock, né? E você não tem como características e como perfil empreendedor. Você não vai gerar, tracionar e fazer esse negócio ir para frente. E quais são as principais características do empreendedor, Felipe? Bom, acho que o que eu falei um pouco no começo curiosidade é uma delas para você empreender tanto dentro quanto fora. Eu acho que existe um drive muito grande de execução de você querer sujar a mão de graxa e botar alguma coisa para fazer. E acho com, sem querer suar aqui, clichê, mas uma parte de inconformismo na essência etimológica da palavra de você não estar contente ou satisfeito ou conformado com a situação onde você se encontra tanto com o problema do seu cliente quanto você como empresa mesmo, você como empreendedor. assim, cara, isso aqui não está dando certo, preciso dar um jeito de atender melhor o cliente. Isso dá um jeito de conseguir novos clientes. Então, você está sempre querendo mudar, querendo transformar algo. Porque eu acho que é isso que liga o intraempreendedor ao empreendedor. É esse inconformismo e essa vontade de executar algo de fato, de colocar a mão na massa, independente do que seja. Então, poxa, se até então eu era um diretor, amanhã eu vou estar na rua com o meu cliente e vou estar entendendo o que ele precisa. E se precisar fazer planilha na unha, eu vou fazer, porque é isso que o meu cliente quer. Se precisar calcular senicosseno, né, Milena? Se precisar calcular senicosseno. Milena é uma fã dos cálculos. Agora, se a gente... A gente pode também falar da estrutura corporativa que muitas vezes ela vicia a pessoa em ter pessoas trabalhando e fazendo os detalhes. dependendo do tamanho da estrutura, vai ter alguém para fazer a planilha, vai ter alguém para fazer a campanha, vai ter alguém para comprar tal coisa e tal. E aí eu não sei de verdade como é a sensação de ser responsável, que nem o Felipe falou, por emitir as notas fiscais. Eu gosto de uma definição, uma vez eu ouvi, eu sempre repito, que o empreendedor ele tem uma ideia de como deveria ser as coisas, de como deveria ser o mundo na cabeça dele e ele passa a vida inteira tentando fazer o mundo bater com essa ideia da cabeça dele. E nunca chega. Ele nunca fica. Se você pegar o Jeff Bezos lá e falar, Jeff Bezos, como é que tinha que ser a Amazon? Ele tem uma ideia na cabeça dele muito mais impressionante da Amazon do que ele de fato criou. e ele vai perseguir isso a vida inteira. Isso nunca acaba, não só com a empresa, mas com o que você quer fazer, com o impacto que você quer fazer no mundo. E eu acho que a maior parte das pessoas, ela se frustra na primeira tentativa de deixar o mundo parecido com essa imagem que ela tem na cabeça. Só que empreender é uma jornada eterna fazendo isso, sabendo que ela não vai ficar nunca igual ao que está na sua cabeça. Essa é outra característica de um empreendedor, é resiliência, só que muito menos poético do que resiliência e muito mais, como eu já diria meu ídolo Rock Balboa, you gotta get hit and keep moving forward. Eu gostei muito da boquinha, vocês não viram a boca do Rock Balboa que foi impressionante. Depois a gente vai botar nos show notes uma foto do Felipe fazendo a boca do Rock. Traduzindo aqui para português e sem a voz do Silvestre e tal, você tem que tomar porrada, levantar e continuar andando em frente. E não são poucas as porradas que você vai acabar tomando nesse caminho. Você só vai receber porradas, basicamente. Você só vai receber porradas. Agora, deixa eu te perguntar sobre as competências. Vamos falar aqui sobre competências. Que competências eu posso começar na prática? Eu estou começando amanhã. O que eu faço? Que diabos eu faço? E que competências que eu preciso ter? Legal. Pensando sobre competências para você começar a empreender, acho que a primeira é você ter resolução de problemas. Então, é... Mas dá problemas quando a gente empreende? Dá muito. Como eu já disse com o meu ídolo Rock Balboa, é porrada, está atrás de porrada. Mas, então, resolução de problemas é uma. E aqui eu coloco isso como competência, porque você precisa ser capaz de diagnosticar de onde que vem então um raciocínio lógico, um raciocínio analítico ali, dedutivo é uma dessas competências para tentar endereçar. E como competências existe aquele conceito de carreira em T, onde você tem profundidade em algumas competências, mas lateralidade em algumas outras. Então, você vai ser muito bom, por exemplo, em redação ou em planilhas ou em alguma outra competência a qual você tenha mais experiência. Mas você precisa ter lateralidade em coisas diferentes, desde o mínimo de competência jurídica para você não cair num loop de contrato até pensar em interface e como é que você vai se comportar. Você não precisa fazer uma obra de arte, mas se você está criando um negócio digital, por exemplo, você vai precisar saber um pouco de SEO, você vai precisar saber um pouco de interface, um pouco de código, talvez. Então, existem competências as quais você vai precisar configurar um meio de pagamento, se você está falando de um negócio digital, coisas assim, que você, mesmo que você precise eventualmente de alguém especialista naquilo, você precisa ser minimamente capaz de conversar com a pessoa. E mais do que isso, você está disposto a ir atrás de novas competências que você precisa para o seu negócio. Então, poxa, o Felipe foi criar a agência dele ali e precisava emitir nota fiscal. Eu tenho certeza que no primeiro momento você não fazia ideia de como você ia fazer. Ainda não faço. Eu tive que pedir ajuda para os universitários. Mas é um processo. Resolveu. E eu acho que esse é um ponto das grandes empresas. As grandes empresas pregam a um perfil muito especialista, que é a carreira em Y, ou sou muito especialista ou sou generalista. E acho que é essa a grande diferença quando a gente olha do perfil empreendedor e intraempreendedor. A partir do momento que você é T-shape, então você tem o perfil em T, você consegue ter uma visão mais sistêmica. de tudo. Quais são as principais competências que você vê os times de squad desenvolvendo o Mi? Depois de passar por o processo? É, durante, depois, porque a gente tem uma mostragem razoável de squads como intraempreendedores. O que você acha que eles desenvolvem? A gente começa, até para pegar um depara, a gente seleciona o time buscando cinco características. Você ser bilingue, que é o que a gente já falou aqui num primeiro momento, que é eu conseguir falar das duas linguagens. Você ser troublemaker, que é o inconformismo que a gente falou aqui também. Hands on, então muito focado na execução. Você tem que ser coachable, porque você vai passar por uma mudança de mindset muito grande e você vai passar por vários processos que demandam resiliência. e é muito importante a gente ver que, a partir do momento que a pessoa entra com esse perfil, ela consegue desenvolver mais no squad. Mas o que a gente começa a ver? Eles desenvolvem muita autonomia, eles desenvolvem muito essa questão de ser problem solver, né? O quanto que, de fato, antes eles resolviam problemas muito micro e agora eles estão desenvolvendo a capacidade de resolver problemas muito maiores e muito mais complexos, então pega uma pessoa que nunca criou um negócio e fala, agora você vai criar um novo negócio que vai ser o futuro da sua companhia. Eles travam no primeiro momento. E a gente brinca que eles têm até ali 40 dias de depressão, que é o primeiro vale da depressão ali. Eu acho que, eu vejo nas startups algumas competências surgindo, uma delas é uma habilidade para vender, então seja por venda por telefone, seja colocar pastinha e ir debaixo do braço e vender, seja vender online, é desenvolvido uma casca de como distribuir o produto que você criou. Você aprende a vender, você aprende um skill para a tua vida inteira. Você aprende a vender, você aprende a comunicar e à medida que os negócios vão crescendo, você vê muitas vezes na raça algumas competências de gestão e de liderança, porque você não tem outra opção, você precisa, vamos supor que as coisas estão dando certo, mas você precisa contratar alguém para te ajudar no teu negócio, independente da função. Você vai precisar ter gestão e liderança sobre essa pessoa e você é diretamente responsável pelo resultado dela. Então você, seja lendo, seja estudando, seja aprendendo e errando muitas vezes, você vai aprender a ter que liderar, saber quando puxar a orelha ou saber quando reconhecer, saber que vão ter dias que a performance não vai estar boa e você vai precisar permear por tudo isso. E indo para o meio corporativo aqui, e acho que a Milena pode ajudar também nisso, o que eu vejo é, a gente, aquela pirâmide de Madoff corporativa lá, que você vai virar, você entra como analista, depois vira coordenador, depois vira superintendente, supervisor, não sei o que que é. É, júnior, pleno, sênior, sênior 1, sênior 2. e aí VP, e aí depois, talvez, quem sabe, CEO. A gente sabe que esse jogo, obviamente, a conta não fecha, né? Se tem 100 analistas, vai ter um CEO lá em cima. E, normalmente, quem apresenta mais esse comportamento de hackear a corporação, de cortar caminho, de buscar se meter nas coisas novas, acaba também aparecendo mais e se qualificando para hackear a empresa de N formas. Então, mesmo que você fale, ah, cara, eu não quero empreender e tal, eu acho que para a carreira hoje corporativa, visto que as empresas estão sendo bombardeadas no mercado por concorrentes e startups e tudo mais, elas vão querer esse perfil cada vez mais à frente dos seus negócios. Então, eu acho que tem esse outro lado aí de, se não por nenhuma outra razão que seja para a sua carreira corporativa mesmo. O que você acha, Ami? Você vê isso na prática? Sim, com certeza. E hoje, dentro das corporações, só 5% das pessoas tem esse perfil, né? E cada vez mais esse perfil é necessário, primeiro, porque as empresas querem fazer diferente, as empresas querem fazer diferente, elas querem se transformar e elas precisam se transformar, que é o que o Pedro sempre fala de mata o seu próprio negócio, né? Se você não fizer, alguém vai fazer. Só que essas ideias diferentes, elas nunca vão vir da alta liderança no primeiro momento, porque eles já estão viciados no dia a dia. Então, é muito importante que outras pessoas que vivenciam o dia a dia com o cliente e que possam trazer novas ideias, tragam isso. E quanto mais você trouxer as suas ideias, quanto mais você usar a corporação, quanto mais você desafiar, melhor vai ser para a sua carreira e melhor vai ser para a companhia. Eu tenho uma pergunta para você, Milena, porque a minha resposta geralmente é sai correndo. Eu sou entrevistador aqui, É que eu estou curioso. Pode fazer, pode fazer. É que eu estou curioso. É só para deixar claro. Eu estou empreendendo, eu hackeando o seu podcast, Pedro. Não, vai lá, vai fundo. Eu quero começar a empreender, mas eu quero criar um novo negócio dentro da minha empresa. Legal. O que eu faço? Eu falo com quem? O que acontece? Eu acho que o primeiro passo é você entender de fato a sua empresa e entender o seu cliente. Então, o que a gente sempre fala, a gente põe as pessoas para conversar com várias áreas da empresa. Então, se você trabalha, sei lá, trabalha no jurídico, você não pode entender só de jurídico para você criar um novo negócio para a sua empresa. Você precisa conversar com o RH, você precisa conversar com a frente de negócio, você precisa conversar com o financeiro, você precisa conhecer a fundo da produção. Então, você precisa conhecer todas as áreas de negócio da sua empresa e mais do que isso o seu cliente. Porque para você conseguir hackear, a partir do momento que você entendeu as dores do seu cliente, você entendeu qual o negócio que faz sentido para esse cliente, você precisa ter muitos pontos de contato dentro da organização. E você só faz isso se comunicando, entrando em contato com as pessoas e conseguindo ter esse poder de influenciar, de persuadir as pessoas em prol do que você acredita. É, acho que entender como a empresa ganha dinheiro e basicamente quem são e como pensam os clientes da empresa. Quando a gente tem esses dois, e é impressionante o número de pessoas que eu converso que não entendem a dinâmica de como o negócio que eles trabalham ganha dinheiro. É uma coisa... Olha só! É bizarro, mas elas generalizam como a gente é um varejista ou a gente está no setor de óleo e gás. Não, mas como você ganha dinheiro? Como a empresa... Quando você entende o mecanismo pelo qual ela ganha dinheiro, você consegue propor várias outras coisas, entender como o cliente pensa e sugerir novas coisas. Para a gente ir fazendo a nossa amarração final aqui, porque eu acho que a amarração vai ser bem importante, tem vários pontos que a gente falou aqui, eu vou tentar categorizar as coisas aqui, se a gente fizer uma categorização. Primeira coisa, olhando, quero empreender e quais são as minhas opções? Acho que a gente falou no começo. Primeira coisa, o comportamento empreendedor. Adquira o comportamento empreendedor na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Cuidado com o verbo, adquira, Pedro, você não vai conseguir adquirir no sentido de comprar. Tem muito curso, muita iniciativa que vai te dar a saída de um milhão de dólares para criar um negócio disruptivo. inovador, diferente, seja milionário. Não é isso. Calma, já diria lá em casa, vamos ter calma nós. Não, adquirir é simplesmente você chegar num restaurante que nem o meu sócio Mike, quando ele vai comigo num restaurante chinês e ele tem o comportamento empreendedor de falar, eu quero o cardápio chinês. E é verdade, se vocês forem, tem um cardápio diferente. eu não tinha ideia, eu não sabia que todo restaurante chinês tem um cardápio para nós, míderos, meros mortais, e um cardápio para quem pede o cardápio chinês e vem peixes maravilhosos e comidas que a gente não imagina. Então, desde o mais básico que é você pedir, simplesmente pedir alguma coisa e se acostumar a fazer isso, até, de fato, você se colocar em situações onde você está com mais risco e você sabe conviver com isso. O brinco é quase uma vacina, quanto mais você vai se expondo. O Felipe levou vacina esses dias. A antitetânica ontem. A antitetânica, a cachorrinha dele, um pudelzinho, mordeu o dedo dele. Isso é uma outra história, vai ter um podcast só sobre esse tema. Então, o comportamento é o primeiro passo. O segundo, o que a gente estava falando aqui, é se eu for empreender fora, quais são as minhas opções? Então, a gente fala eu posso empreender para complementar a minha renda, eu posso criar um negócio para complementar a minha renda, pode ser um negócio digital, eu posso pegar, outro dia eu vi o Gary V, lá que a gente brincou, comprando Hot Wheels no mercado de Pulga e vendendo Hot Wheels no eBay. Tem um amigo meu que faz isso com código de Playstation e Xbox. Olha aí. E ganha quase tanto dinheiro quanto o trabalho dele fixo. Então, tem várias opções para você complementar a sua renda. Aí tem aquele cara que quer empreender fora, quer se dedicar full time. Então, ele começa dentro do trabalho que ele toca e vai aprendendo, validando, colocando o negócio de pé. Aí a gente tem o Lifestyle Business, que é aquele negócio que paga suas contas, financia sua vida, financia seu estilo de vida. Então, pode ser desde dar consultoria, vender serviços de qualquer tipo e até aquele negócio que é criar uma startup que é um modelo mais escalável e provavelmente vai exigir uma dedicação maior de tempo de energia sua. Portanto, você precisa separar uma grana e o Felipe aconselhou aí 18 meses de reservas para você empreender e aí sim quando você tiver validado você pode se atirar sempre cuidando para planejar o quanto você vai tolerar perder e criar os seus top loss aí. E aí a gente entrou no mundo do empreendedorismo intraempreendedorismo, empreendedorismo corporativo. A gente falou primeiro tem uma... Hoje as empresas estão sedentas por gente que top fazer esse tipo de atividade que pule na frente mas ao mesmo tempo a gente vê que a corrida corporativa pede também por esse perfil cada vez mais para colocar produtos no ar para desenvolver coisas novas e que é uma maneira de hackear a corporação. A Milena falou aí do perfil do intraempreendedor quais são as características Mi? Troublemaker, coachable, hands-on, challenge-driven e bilingue. Legal. Bilingue para você entender tudo que está em boleto. Tudo que a Milena acabou de falar. Você mencionou um negócio interessante pelos drivers de valor que você chega para alguém e fala assim olha, eu posso te fazer ganhar mais dinheiro gastar menos dinheiro ou trabalhar melhor. Você quer? Fica muito mais fácil você intraempreender se você conseguir responder a uma dessas três perguntas. Legal. Com certeza. Boa dica. Boa dica do Felipe Collins Balboa sobre empreendedorismo. Deixa eu fazer os comentários finais de vocês aí. dicas dicas que você pode usar amanhã para ser mais empreendedor. O Felipe está fazendo um selfie exatamente nesse momento. Tudo bem? Tirei a foto aqui. Dicas para você ser mais empreendedor gerais de vocês dois. Começa você, Felipe. Que dicas você dá? Seja curioso para aprender coisas novas e tome risco. Tome risco. Acho que é o principal ponto para você empreender. Não tenha medo de sujar a mão de graxa. Você vai precisar disso muitas vezes e não fuja dos problemas. Quanto antes você buscar um padrão dos seus problemas e solucionar isso o melhor vai ser para o seu negócio. Muito bom. E para a gente fechar, Felipe se você puder fazer novamente a frase do Rock e Balboa que o público agradece. Inclusive com a audiência do auditório está pedindo. Por favor, seria muito importante se você puder fazer. A Milena vai gravar enquanto a gente faz isso. vai sair nos show notes aqui para vocês compartilharem. Vai lá. It's not how hard you hit it's how hard you get hit and keep moving forward. Muito bom. Com isso eu agradeço os nossos dois convidados Milena Fonseca Felipe Collins Balboa Valeu gente. Obrigado pela participação. Obrigada pessoal. Valeu. E com isso encerramos mais esse episódio do Growthaholics falando sobre se eu quero empreender quais são as minhas opções no mercado. Não deixe de comentar não deixe de compartilhar assine no seu player favorito o Growthaholics lembrando que a gente também tem o nosso newsletter Growthaholics vai toda quinta-feira com notícias e coisas interessantes que a gente pesquisa no mercado brasileiro internacional. Comente nas redes sociais no LinkedIn no Instagram e no Facebook e a gente vai responder cada um dos seus comentários com muita alegria e amor. Até a próxima. Valeu pela participação de todos. Nos vemos no próximo episódio. This is Growthaholics Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri